Fala pessoal, tudo bem com vocês? Durante o primeiro safety car tivemos vários pilotos fazendo suas paradas. Dois que não pararam e ficaram no bolo da frente foram o Verstappen e o Pérez. E depois da relargada, ambos começaram a ser escalados pelo pelotão. Em certo momento, o Pérez foi ultrapassado pelo Hampton, que depois de concluir a sua manobra, acabou passando fora da pista. A manobra sequer chegou a ser investigada, mas o Pérez veio no rádio duas vezes. A primeira logo após a ultrapassagem e a segunda após a prova quando riu em tom de ironia após saber que Hampton não havia sido punido. Ok Você pode deixar o MP1.